Música Notaigames de volta E gurizada dessa vez mais um vídeo do PES Mobile aqui no canal Então gurizada dessa vez é o empresário do Diego Armando Maradona O empresário dele que é o Maradona nível 97 Ou seja, overall 97 Vamos tentar tirar ele aqui Primeiro fazer aquela partida marota Deixa eu ver como é que eu faço isso aqui Fazer uma partida marota Pra gente tentar aí Conseguir mais o empresário dele né Por enquanto no momento A gente tem Apenas um empresário pra rodar Que a gente tem 350 moedas E a gente precisa de No total De 250 Então vamos para a partida ali Pra jogar o empresário dele Vamos ver o empresário do Do Maradona Temos aqui uma partida Deixa eu ver se essa aqui Que ganha o Que ganha o empresário Vamos dar uma conferida É isso aí mesmo Vamos entrar aqui Jogar essa partida Pra tentar conseguir o empresário Do Diego Armando Maradona E mano Esse empresário Normalmente vem com Com as partidas No modo normal né Umas coisas Bem fáceis Então vai ser uma partida Super rápida Vou só mostrar os gols Pra vocês Tá ligado E elas isso Só dando os cortes Maroto E depois a gente faz o Aquele open ball Marotaço ali Pra gente ver se Vamos tirar ou não Cara Eu acho muito difícil Em dois empresários Apenas a gente conseguir tirar Mas Já que a gente não teve Muita sorte no Romário Vai que nesse aqui A Konami colabora Então começa lá Pelota Tá lá O primeiro gol Ibra Imovich Ibra Imovich Tá lá Vou deixar o replay Porque é o primeiro gol Olha o Ibra Os caras nem vão na bola Tá ligado Os caras nem vão na bola Beleza Easy demais É só pra deixar Tá ligado É só pra eles É só pra eles Dizerem assim Pô Olha aí mano Vocês conseguem Um empresário de graça Tá ligado É só vocês terem É barbada mano É barbada Aí ó Mais um gol Ih eu dei um corte Sem querer Quando o cara dá corte Ele não dá cara Olha aí Ô louco Vivo Ô louco Ele deu uma puxada De letra velho Ele deu uma puxada De letra Que eu curti velho Olha isso Esse aí merece o replay Porque eu gostei Da puxada que ele deu Aí Então vai então Ô louco Aí pra meu vídeo Esse é o mito né cara É o nosso mito Talvez a gente vai conseguir Um maradona aí Pra dar assistência pra ele E termina o primeiro tempo Deixando os dois a zero Mesmo Gurizada Eu não tô fazendo gol Tô deixando praticamente parado Só pra passar o tempo Porque não adianta a gente ficar Metendo gol A gente não vai ganhar mais Por isso Então a moral é ali ó Deixar um pouquinho parado Os caras mal vão na bola Daí eu fico passando E era isso Ibrahimovic Só pra fazer o hat-trick Então Só pra fazer o hat-trick Olha lá Hat-trick Do Ibrahimovic Olha lá mano É só pra Tá ligado Só pra fazer o hat-trick dele E termina o jogo agora Finalmente Meti os três golzinhos Ele com o Ibra Ao natural Agora a gente ganha o empresário E temos agora Dois empresários Pra tentar girar a roleta ali E tirar O Maradona Então mano Vamos tentar agora Tirar o Maradona São duas tentativas Eu vou tentar Mesmo a gente ir tentando Nós outras vezes A gente sabendo que não funciona Muito bem Mas tentar os dois bugs O bug dos dois segundos Que é um Dois e aperta E o bug De apertar na primeira bola preta Que aparecer na nossa tela Então Vamos tentar esses dois bugs Que vai ter gente falando Ah mano Eu sei não é bug Mano Não sei se é bug Ou não é Mas as vezes funciona Tem muitas vezes Que não funciona Então Tem provabilidade aí né Então vamos tentar Vamos tentar aí Seja do jeito que for Vamos que vamos Pro empresário Do Maradona Vamos lá Konami Vamos lá Konami Nunca ganhei nada Nunca ganhei nada Vamos que vamos Empresário especial Bem que podia ter Como comprar no GP Também né velho E é só na moeda Olha cara Pelo que eu tô vendo Ah não Dá assim Legend volume 4 Tá ali Maradona É só nas moedas É só nas moedas cara Eles querem money né Então primeiro Eu vou fazer o bug Da bola preta De apertar Na primeira bola preta Que aparecer Vamos que vamos então Primeira bala preta Que aparecer Ah tinha duas juntas Cara Tinha duas balas pretas Se eu tivesse feito Dos dois segundos ali Talvez teria dado mano Talvez teria dado velho Caralho mesmo velho Vamos gastar 250 moedas Aqui então né E vamos tentar O bug Do dois Um, dois Ah velho Duas bolas Prata mano Pelo amor de Deus Porra Konami Tu não me facilita Konami Tu não me facilita nunca Nem Romário Nem Maradona mano Eu tenho 50 mil GP ali E eles não deixam Usar GP nessa bosta Isso que é um caralho né mano O que é esse box draw aqui Ah esse aqui 10 Que eu não vou usar Gurizada Tentando Eu vou tentando aí né Juntar mais Moedas E se eu conseguir Mais moedas Eu vou trazer mais Ahn Roleta aqui pra vocês né Mais opening ball Se vocês conseguiram O Maradona Deixe nos comentários aí Gurizada Mas mandem print Que eu quero ver Porque mano Esse Maradona aqui É mito demais cara Se não é o melhor É um dos melhores Jogadores do jogo Então Vale até a pena Eu acho que até vale a pena Dar uma investida Nesse empresário Beleza Então gurizada Peço a todos que Deixem o like Nesse vídeo Se inscrevam no canal Também segue lá no tweet Que vocês não perdem Nenhuma live Que eu estou fazendo Sempre lá É só seguir Só entrar lá No primeiro link Aqui da descrição Clicar no coraçãozinho E é isso aí gurizada Nos vemos lá Um abraço Falou Fui Tchau 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 Tchau